Olha só quantos tenontossauros aqui pra gente caçar, eu acho que eles estão focando ali um pequenininho Aqui ó, olha ele aqui, aí acertei Toma, vou tentar saltar aqui Não, errei, nossa Ah, errei de novo, deixa eu ver como é que eu tô aqui ó Ah, minha estamina tá de boa, tá tranquilo Vamos correr, dar uma voltinha aqui básica Tá, tem um tenonto aqui perto, mas eles estão focando pequeno Qual desses pequeno que é, será? Acho que é aquele ali ó, passa no meio aqui ó Aí, mordi Mordi de novo, aí Eita, quase me acertou Aí, mordi de novo Vamos ver como é que eu tô de vida Tá, eu tomei um ataque só Tá tranquilo É aquele ali ó Aí, vou pegar Aí, mordi de novo Tá, tô tranquilo ainda Por enquanto eu tô bem Tô mordindo Aí, no meio da galera Aí, vambora, vambora Mordi de novo Calma Caraca, vai passar aqui perto Eita Quatro Uh, dei um salto gigante agora O louco mal tá me seguindo Mas eu tô bem ainda De boa Ah, agora eu perdi de vista qual que era os pequenos Ah, esse aqui eu acho Aí, mordi Aí, mordi Não me acertou ainda Beleza A gente tá conseguindo dar ataques coordenados Todo mundo tá indo muito bem Tá, a ultinha foi lá pra cima Ok, os tenontos estão tentando ali Tá meio frenético agora A nossa vida agora tá recuperando Tá de boa Uh, conseguiram eliminar ali, será? Vamos ver Ó, tão mordendo Esse aqui tá paradão Gritando pra gente Deixa eu passar aqui no meio Cadê, velho? Aqueles filhotes Desapareceram Eles conseguiram entrar no meio do mato Sumir É, de fato Não tá rolando Os filhotes Sumiram Desapareceram Aqui tem um pântano do lado Vou fazer o seguinte Eu vou ir pra esse pântano aqui agora Tomar um pouquinho de água Depois a gente volta ali E tenta caçar os tenontos Aí, ó, pronto Vamos tomar água aqui Que a gente tá precisando Também recuperando a nossa estamina, né? Que a gente vai precisar, ó Olha só ali Consegui recuperar um pouquinho aqui Eu acho que o grupo de tenontossauros Acabaram migrando pra algum outro lugar Tô seguindo aqui os outros utas Tão lá na frente Calma aí, utinhas Tô me aproximando Será que eles conseguiram pegar aqueles filhotes? Eu acho que eles entraram no meio da floresta mesmo Eu não consegui enxergar direito Infelizmente perdemos de vista No caso Olha só aqui, ó Pegaram o tenonto adulto Mas a galera é monstruosa Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó Ok, a gente tá Mais ou menos na metade Cara, olha a quantidade de gente se alimentando É muita gente, né? Aí, pronto Pronto Agora a gente vai aqui pro lado E deita Bem tranquilo Vamos ficar aqui observando De repente O pessoal volta a caçar os tenontossauros Os nossos queridos utaraptores Acabaram com uma carcaça aqui Comeram tudo Olha a quantidade de uta Uma galera de uta, sério Vamos correr aqui E tentar Encontrar Aquela manada de tenontossauro Que a gente Tinha visto antes Ali, ó Ó, aquele O que louco gritou ali Será que é pra lá? Não sei Vamos, Ark Pra onde a gente vai? Tem um riozinho aqui Ah, não É um pântano Opa Tem um pântano aqui Vamos tomar um pouco de água Deixa eu ver aqui como é que tá Não, isso tá de boa Em relação a sede aqui Ah, então tá tranquilo Tá tranquilo, tá favorável Olha só, o pessoal conseguiu encontrar o tenontossauro aqui solitário Vamos pegar ele Tá todo mundo atrás dele Nossa, velho Alguém tomou aí uma patada Ó, grudou, grudou Beleza Boa Isso aí, pega ele Aí, tá mordendo Derrubou Aê, muito bom O cara conseguiu pular em cima do tenonto E eliminou ele Perfeito Aí, ó Mas agora tá tudo certo E a galera devorando Ainda bem que eu já tô de boa Vou se afastar um pouquinho E deitar, ótima caçada galera Excelente, muito bom Olha só todo mundo na lama aqui Vou brincar também Olha as criancinhas Tudo na laminha Se divertindo Maravilha Tchau preguiça Tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Vou sair aqui agora Pronto Vou deitar até Deitar e descansar no caso Daqui a pouco o pessoal vai começar a caçar de novo Duas horas depois Um pedaço do nosso grupo aqui Acabou se separando Eu fiquei aqui com o pequenininho Pra tomar conta dele enquanto os outros foram Procurar comida Eu não tô com tanta fome assim, na verdade tô bem de boa Olha ali ó, tem um grupinho ali Vamos lá Um pequenininho já saiu correndo Deixa eu ver se eu consigo localizá-los Eu acho que eles estão aqui na planície Ou pelo menos perto dela É pra cá? Pra cá Será que eles conseguiram caçar? Vamos ver Não 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 conseguiram caçar Eu achei que eles eram adultos até Mas eram somente alguns filhotinhos perdidos Abandonados Jogados ao relento Peraí, vamos aqui Tomar água Eu acho que só são esses úteis Cadê o resto do nosso grupo gigantesco? Eu acho que eles acabaram se separando Abandonaram a gente aqui Olha aí galera Eu vou fazer uma coisinha aqui Vou só zoar Se liga Vou assustar esse cara aqui Brincadeira, brincadeira Amizade, amizade, amigo Era só brincadeira Eu não ia eliminar Aí ó É brincadeira, é brincadeira Tu tá ficando doido? Nossa galera Agora eu me senti um monstro Sério Porque eu só queria saltar no cara Já ia soltar ele Saíram tudo correndo Me deixaram aqui sozinho Perfeito Agora eu consegui novamente a amizade deles aqui Pelo menos de um deles Tá aqui do meu lado Mandar aqui Novamente uma amizadezinha Básica Vamos se levantar aqui E se reunir com os outros ultrapatores Pelo menos alguns deles Bora, vem Vambora, vambora Aqui ó Beleza Aí, tem mais um pequeno Ok Tamo safe Vamos ver se a gente encontra Mais pequenininhos por aqui Eu sei que alguns correram pra lá Vou tentar reunir eles de novo Eita, lá do outro lado a água Eita Até alcançar Vai ser tenso Mas vamos correr Tem que cuidar pra não deixar os filhotes pra trás Será que eu salto pro outro lado aqui? Vamos saltar Ah, ali tem um outro adulto Olha só É o nosso grupinho mesmo E chegamos Aí ó Vou deitar aqui na lama Eles estão em cima ali de um palanque Ok Os filhotinhos dos outros estão chegando Tá tranquilo Tá de boa Vamos deitar aqui agora Agora eu tô aliviado Encontramos aqui o nosso grupo Olha só Opa Cheguei Haha Tá todo mundo aqui reunido Eu tinha visto alguns filhotes aqui Mas acho que eles foram tomar água Tem uns indo pra lá agora Mas o nosso grupo tá se reunindo aqui Tô completamente agora Maravilha Deixa eu ver Será que Será que tão indo caçar tenonto? Ô louco, véi Se tiver indo caçar Muito bom Ih, rapaz Tem uma carcassinha aqui, ó Eita É o Utinha Nossa Vamos pegar ele Aí, peguei Oh Peguei ele pelo rabo Haha Socorro Vamos correr agora Levar o meliante Carregando ele aqui Ei, coitado, véi Deixa eu botar mais pra cá Rapidão Aí, pronto Vamos pegar ele aqui Agora sim Agora tá melhorzinho Vamos levar ele Bora Será que eu consigo encontrar a nossa galera? Ué Ah, tem uns lá, ó Olha, cadê o resto? Ali, ó Tô vendo Beleza Vamos lá Tô chegando Ó, passei pelo pessoal aqui Ó, o que eu encontrei? Galera, tava no meio do mato Coitado Ele foi atacado por alguma coisa Será que foi um tenonto que eliminou ele? Ou outro Uta? Aqui Vamos deixar aqui, ó Pronto Coloquei no chão Vamos comer até Porque eu tô precisando O que é isso? Que deselegante Beleza Beleza, tem um Uta aqui perto de nós Tem um outro aqui, ó Vou dropar no chão Aí Pode pegar Mandei amizade Aqui, ó Pode deitar, véi Pode deitar Fica de boa Isso aí Encontrei esse filhotinho aí Ele tava perdido Pode ir comer Aí, tô comendo Isso aí Esse delicinho Vou deitar aqui Mas bom, pessoal Ele vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Infelizmente, né Ó, chegou outro filhotinho aqui Infelizmente a gente perdeu O Uta filhote Não sei o que aconteceu Tem um ali se divertindo Na lama O bom é que o pessoal come aqui, né Vou tá carregando ele agora Valeu Mas muito obrigado a todos Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço Até mais E tchau Fui E tchau